O Edson olha a pista com admiração. Ele é amante do kart e pilota há seis anos, mas antes não tinha nem onde dar umas voltinhas. Com amigos, formou a Associação de Esportes e Motores de Anápolis, uma das responsáveis pela revitalização do cartódromo da cidade. A gente vendo isso aqui abandonado e sabendo que tinha muita gente que gostava do esporte e via isso aqui, e a gente se juntou e conseguiu, junto à prefeitura, uma liberação para a gente tomar conta disso aqui e conseguir chegar no que chegou hoje. A pintura viva, a grama, a parada e a pista toda sinalizada nem lembra os tempos de abandono por aqui. Foram oito anos assim. Agora o cartódromo internacional Razem e Abraão Neto está revitalizado e já recebeu competição local para marcar o retorno dos pilotos. Nós viemos aí de oito anos com o cartódromo parado e só de estar podendo estar realizando novamente competições aqui, para nós é um grande almejado ganho que nós tivemos por todo esse tempo parado aí. Nós deixamos de ter um local que era de tráfico de droga, arruaça, tudinho, para um local hoje de orgulho para a cidade. A satisfação dos pilotos em ver tudo isso pronto aqui não é à toa não. Afinal, essa é a maior pista do estado, tem 1,265 km. E é uma das poucas do país homologada pela FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. E não para por aí não. Esse cartódromo já sediou competições internacionais e essa pista já recebeu pilotos bem famosos. O nosso cartódromo foi o primeiro cartódromo do Brasil a receber uma competição internacional, que foi o Sul-Americano de Kart. E dentre os pilotos conhecidos que estiveram aqui, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr., Raul Boésio, Christian Fittipaldi e tantos outros mais que estão na atualidade hoje correndo, competindo. A expectativa agora é de um 2021 sem pandemia e com muitas competições por aqui. Tenho certeza que ao passar essa pandemia, que é anseio a todos nós, isso aqui vai lotar de gente, de família, vai trazer muita alegria para Anápolis. Vai ser um grande cartão postal para Anápolis. Anápolis.